Então pessoal, dando continuidade a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre... Continuar essa parte, os atendimentos iniciais entre as lesões de extremidade, falando pra vocês sobre essa parte de mobilização, como que é feito e tudo mais. Então sempre buscamos na mobilização a posição anatômica, né? A posição anatômica. Observar se nós temos a quantidade de ferias, observar essa questão da perfusão, tudo isso que a gente estava falando no vídeo passado, né? Outra coisa que é muito importante durante o atendimento a um paciente pós-traumatizado é que nós temos que avaliar a história. O que aconteceu na cena? O que aconteceu que levou o paciente a ter aquelas lesões? Qual foi o mecanismo que gerou aquela lesão? Foi queda da própria altura? Foi choque mecânico? Pancada? Paulada? Acidente de casa, acidente de moto? O que que foi? Os fatores ambientais envolvidos, condições pré-existentes, achados no local, cuidados pré-hospitalares, tudo que envolve a cena onde aconteceu, né? E também, não só a cena, mas também os fatores que já pré-existem no seu paciente. Se o paciente é cardiopata, se o paciente faz uso de alguma medicação, tudo isso vai ser falado item a item, tá, gente? Pode ficar calmo. Olha lá. Perdeu o calmo. Olha. Então, aí. Localização do assento que o paciente estava, né? Então, quando se fala em mecanismo da lesão, né? O que que é importante avaliar quanto ao mecanismo da lesão? A localização do assento. Você estava sentado no banco da frente, no banco de trás, no passageiro ou no motorista? Pra você ver, um acidente envolvendo um carro que tem duas pessoas, um dirigindo, o outro no passageiro, né? Da frente. Os dois sem cinto, geralmente, o paciente que está no passageiro, ele é ejetado do carro. Geralmente, nem sempre. E geralmente, o paciente que está dirigindo, ele fica dentro do carro. Por quê? Por conta do volante. Muitas vezes o volante segura o paciente dentro do carro. Só que ao mesmo tempo que ele segura dentro do carro, é muito comum esse paciente ter trauma de tórax, porque ele vai com muita força sobre o volante, né? É comum ele ter outras traumas de membros inferiores, fratura de fêmur, estabilidade pélvica, né? Enquanto o outro que foi ejetado para fora do carro, normalmente tem lesões muito graves, gravíssimas, né? Pode ter lesões, por exemplo, trauma cervical, né? Então, onde o paciente foi encontrado? Foi encontrado dentro do automóvel? Fora do automóvel? Ah, mas não é acidente de carro. Antes que ele foi encontrado, não interessa. Foi queda da própria altura? Alguém viu ele caindo? Danos nos veículos? Então, deu uma amassadinha. Cheguei lá, chamou o saco, chamou o corpo de bombeiro, a gente chega para atender. Eles ligam lá, quando foi o capotamento, você chega lá, tem um amassado na porta só. O cara nem capotou, né? Saiu da pista um pouquinho, perdeu o controle, conseguiu frear, deu uma encostadinha no barranco. Exatamente diferente. Cinco de segurança, estava usando? Pessoal, cinco de segurança salva vida. Salva muita vida, tá bom? Então, tem que usar. Estimar a quantidade de energia absorvida. Como assim? Olha isso aqui, essa imagem. Olha essa lesão, pessoal. Olha esse acidente. Olha a situação que o carro está. Você sente desco, dificilmente sobrevive alguém dentro desse carro. Olha a quantidade de energia que foi dissipada dentro desse carro, durante a pancada. Um membro superior, com uma grenagem ainda. Literalmente, morreu a água do rapaz, né? Do professor. Aquela de lá, um carro entrou debaixo do caminhão. E ali, um acidente morto, né? Uma queda de morto, mas você nota que a moto está bem tranquila. O paciente parece estar tranquilo. Então, a diferença de cada tipo de lesão, sempre observar a história, né? Porque para o tratamento, a gente precisa saber o que aconteceu, não é? Vamos lá? Fatores ambientais. Como assim, fatores ambientais? Exposição. Eu tenho exposto a temperaturas extremas. A fumaça é agente tóxico. Por exemplo, acidente que envolve, às vezes, o caminhão. O caminhão capota, o caminhão tanque. Tem agente tóxico ali dentro, né? Essa pessoa ficou exposta a isso? Então, eu fui dentro do ambiente de trabalho. Teve vazamento, por exemplo, de gás e amônio, por exemplo. Trabalhando no frigorífico aí, de grande porte. Então, tudo isso é importante. Temperatura extrema. Você trabalha com caldeira. Ficou exposto muito tempo, com uma temperatura muito alta. Passa mal, cai da escada. Tudo isso é importante. Tem contaminação. Ele se contaminou. Tem uma lesão. Ele fosse dentro de moto, ele caiu. Tem fratura exposta. Onde ele caiu, ele já foi pra fora da pista, caiu no meio da terra. Então, esse fratura exposto tá sujo de inseto, de formiga, de, sabe, terra. Fezes de animais. Então, isso é importante. Isso nos diz muito. Inclusive, sobre a necessidade ou não, às vezes, né? De iniciar uma antibiótico-terapia profilática. O que isso significa, professor? Antibiótico-terapia profilática. O que é profilaxia? São medidas que a gente toma pra evitar algo, não é? Profilaxia da dengue. São medidas que a gente toma pra evitar que a dengue se dissemine. Que você se contagie, né? Igual que a sua profilaxia da dengue. Dormir com cortinada em regiões endêmicas. Não deixar a puma de água no seu quintal. Usar repelente. Principalmente ingestante, por exemplo. Não pode, né? Pra ela é pior se ela pegar a dengue. Então, profilaxia. Por que antibiótico-terapia profilática? Então, é o quê? Usar antibiótico pra evitar uma infecção mais tarde. Porque um paciente tem uma fratura exposta. Essa fratura exposta tá cheia de fezes, de animal, de terra, de sujeira. Isso daí vai infeccionar a gente. Então, muitas vezes, a gente já inicia bem antes. Entra com antibiótico. Que já é pra evitar que isso daí se desenvolva. Ou se desenvolveu uma infecção que seja mais leve. E controlada. Então, observar esses fatores ambientais que é importante. Olha lá. Vou ler. Condições pré-existentes. Você faz uso de medicação? Sobretudo, antiagregante plaquetário. Ou anticoagulante. Volta o vídeo. Pausa o vídeo. Se estiver muito rápido. Como assim, professor? Antiagregante plaquetário. Que é o anticoagulante. AS, por exemplo. Mais simples. Mais do que o paciente mais usa. Nosso famoso ácido acetil-sancílico. Não, AS. Ele faz um negócio interessante. Pacientes que tem problemas de coagulação sanguínea. Que por algum motivo ele tem uma facilidade maior de formar trombo. Isso é um perigo. O paciente que forma trombo, ele pode tomar trombose, que vocês sabem. Pode tomar TEP. Para uma embolia pulmonar. Morrer na hora. Pode tomar infarto. Pode tomar AVC. Por causa de um trombo desse. Então, o paciente tem que fazer o uso desses antiagregantes plaquetários na vida. Esse tipo de paciente. Quando o paciente faz uso do antiagregante plaquetário. As plaquetas que são responsáveis por fazer coagulação sanguínea. Elas são responsáveis por parar sangramento. Qual que é a função da plaqueta? Então, é uma célula dando nosso sangue. Um globo vermelho. Que tem função. Quando tem um sangramento. Elas se aglomeram. E tampa aquele sangramento. Já viu que o sangue dá tipo uma nata? A gente fala assim, o sangue talhou. Aquele que talhou, que o pessoal fala, mais antigo. Na verdade, são as plaquetas se juntando para parar o sangramento. Então, se você colar e tirar aquilo lá, volta a sangrar, né? Não é assim? Então, pessoal. O paciente que faz uso de antiagregantes plaquetários. Tem um problema. A pessoa que está com DEMP, pode tomar S. Nunca. Senão, pode até morrer. Pode até morrer. Por quê? Porque a DEMP causa hemorragia. Não é? E o AS, ele não deixa, entre outros agregantes, né? Ele não deixa o sangue coagular. Entendeu? Então, se você tem um trauma, se você tem um acidente e faz uso de AS, você vai sangrar demais da conta. Sua hemorragia vai ser muito mais grave. Então, é importante perguntar. Se você faz uso de alguma medicação. Esse é um exemplo, né? Mas, medicação também para diabetes é importante saber. Porque o paciente diabético, ele tem dificuldade de cicatrização. O paciente faz uso de medicação, por exemplo, para antiarrítico. É importante saber que o paciente de trauma, dependendo, pode até ter lesão cardíaca. Pode piorar, agravar o quadro. Não é hemorragia, pode agravar o quadro de um paciente que é cardiopata. A gente tem que pensar nessas coisas. Tem problemas emocionais? Tem doenças clínicas? Ah, igual eu falei, é hipertenso, é cardiopata, tem diabetes, o senhor tem alguma doença? Traumatiza os prévios? Já sofreu outros traumas antes? Tem alergias? Importantíssimo alergias. Principalmente alergias graves, né? Que causa edema de face, edema de boca, edema de língua, edema de glote. Inchar a boca, inchar a língua, inchar a glote. Faz uso de medicação? Coloquei duas vezes uso de medicação, que é muito importante. Olha lá. Achados no local. Qual posição que foi encontrado? Qual volume de sangue que tinha? Tem exposição óssea? Tem deformidade? Presença ou ausência de imobilidade voluntária? Tudo isso é importante, pessoal, para mim. Muito, muito importante. Qual volume de sangue? Tem muito sangue. Então a primeira coisa que não se preocupa, lembra do X da BCDE? É com esse grande volume de sangue. Qual posição foi encontrado? Uma coisa que foi torto lá, né gente? Isso é importante, porque eu vou ter que movimentar esse paciente mais, para voltar ele para a posição anatômica, né? Muito cuidado com a coluna, vertebral, né? Sobretudo com a nossa parte cervical, né? Que ela está mais alta. Tem exposição óssea, né? Que é a nossa fratura exposta. Observar essas coisas que foram achadas no local, tá? Quais foram os cuidados pré-hospitalares? Esses cuidados pré-hospitalares, pessoal, devem ser informados e documentados. Não tem a noção de informar, tem que documentar. Tá? Teve alteração neurovascular? Tem redução de um fraturo ou luxação? Frangimentos ósseos que se perderam? Perdeu o pedaço do osso. Às vezes acontece. Ou mesmo a ocultação, ele teve uma ocultação, não achou a mão. Pensa que loucura. Não é que pode acontecer, tem que ser documentado. Aplicação de curativos e talas? Foi feita. Se não, é ruim o paciente, né? Teve algum procedimento de liberação de ferragem? Quem faz liberação de ferragem é? Corpo de bombeiros. O SAMU não faz, tá bom? O SAMU não faz. Liberação de ferragens, precisa de uma série de materiais que o SAMU não tem, só o corpo de bombeiro. Ela precisa de um treinamento bem específico. Então, a gente sempre, é muito comum, principalmente em grandes centros, o trabalho conjunto do SAMU e do corpo de bombeiro, tá? Igual aconteceu no aquele vídeo que eu passei pra vocês. Olha lá. Exame físico. Olha, olha o que que eu tenho que aproveitar pra olhar a cor da pele. Tá muito pálido ou não? Tá coradinho? Ótimo. Tá muito pálido ou ruim? Né? Sinais de choque. Falando sobre isso lá na outra matéria. Tem ferimentos? Como que tá a perfusão? Tem deformidade? Tem deformidade. O braço, o cara tá assim, ó. Né? Isso é importante. Sinta. Sinta, você tem sensibilidade. Se o senhor tá sentindo quando eu pego no seu pé, tô pegando qual dedo? Tô pegando meu dedão. Ótimo. Dor. Nossa, aqui tá doendo? Na hora que eu toco aqui, dói? Dói. Aqui no abdômen tá doendo? Tá. Tórax? Não. Tem crepitação. Crepitação, gente, né? Crepitação óssea, né? Faz aquele... Sabe o mais que você mede? Às vezes você tem, quando você tem fraturas, múltiplas fraturas, você tem essas crepitações. Crepitação em coluna é péssimo. Temperatura, né? O paciente tá muito quente ou tá muito frio, importante. Sobretudo muito frio, né? Hipotermia. O paciente pode traumatizar, pode desenvolver hipotermia. Pulso central e de extremidade. Tem que olhar de extremidade? Tem. Olha se tem pulso nos dois pés, olha nos dois pulsos também, né? Radial. Pra ver se tá tendo irrigação adequada dos membros. Olha. Todos os pulsos. Se tem mobilidade, se tem estabilidade pélvica. Estabilidade pélvica é muito importante pra gente. Lesões vasculares. Se tem lesão de vaso sanguíneo, tem que ser observado. Sinais. Se tem hemorragia externa ativa, tá sangrando muito. Se tem hematoma e expansão. O que é hematoma e expansão? Você olha o tom e o cara tá com roxinho, desse tamanho. De repente esse roxo tá assim, tá assim. E vai aumentando de tamanho. Esse é indicativo de hemorragia interna. Corre pro hospital, pra centro cirúrgico. Hemorragia interna, soltada e centro cirúrgico. Tem que abrir o paciente. Gravíssimo. Pulsos anormais. Veias vazias. Diminuição do enchimento capilar. Tem o enchimento capilar que é esse aqui. Extremidade mais fria que é colateral. Você pega na mão direita, tá quentinha. Pega na esquerda, não tá quentinha. Não, tá fria. E você olha que tem uma fratura de húmero aqui em cima. Risco, tá. Não tá chegando sangue adequada pra sua mão. Pode significar isso. Tá. Pessoal, vamos parar o segundo vídeo por aqui, tá. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau.